Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinhar e Cultura. Hoje estou aqui para te ensinar o molho clássico da gastronomia italiana, o Amatriciana. Então vamos lá pessoal, quero começar aqui falando um pouquinho sobre os ingredientes, que são coisas um pouquinho peculiares. Assim como o carbonara, o Amatriciana é feito com o guanciale. A guanciale é a bochecha do porco curada com especiarias, tá? Sei que é uma coisa bem específica, é difícil achar fora da Itália, se você tiver a oportunidade, use. Senão você pode também substituir por pancheta curada ou a última opção por bacon. E também o queijo que se usa é o queijo pecorino, tá? Que é feito de leite de ovelhas, mas você pode substituir também por parmesão ou grana padana. Falando agora na questão do tomate, vou usar o tomate em lata, tá? Esse aqui inteirinho e eu só vou picar ele grosseiramente para colocar no molho, tá? Esses tomates em lata são bem bons, porque eles estão bem maduros e ainda vem com esse suco dele, que fica perfeito no molho. Em questão de temperinhos, ó, é usado normalmente o peperontino, tá? Que a gente conhece no Brasil como pimenta calabresa, tá? Ou chili flakes, aí vocês acham com o nome que for correto para vocês aí na região de vocês, tá? Mas é essa pimentinha seca aqui, ó. Na questão da massa aqui, ó, vou estar usando um rigatoni, tá? Vocês podem fazer com o corte que vocês quiserem. O bem clássico é feito com espaguete ou o bucatini. E por fim, vai um pouquinho de vinho branco seco para a gente deglaçar a panela para ficar bem gostoso. É um molho bem simples, tem ingredientes um pouco específicos, mas todos dá para substituir. Como eu sempre digo, gosto que a minha cozinha seja inclusiva. Então se você pode substituir sem descaracterizar o prato, faça. Então vamos lá para a receitinha que é bem fácil, tá? Aqui atrás já tenho minha panela com água abundante já fervendo com sal. Tem que estar salgadinha como a água do mar, tá? E aí vocês olhem na embalagem de vocês quanto tempo leva para cozinhar a massa que você escolheu. A água ideal para se cozinhar a massa é a proporção de 1 litro de água para 100 gramas de massa, tá? Então se você estiver cozendo 200 gramas de macarrão, você vai colocar 2 litros de água. Tenho minha wok aqui aquecendo, tá? Se você não tiver uma wok, pode ser uma panela grande. A minha não tem nada de gordura porque o guanciale é bem gorduroso, tá? Então vou estar colocando aqui e já está bem aquecidinha para fritar ele. E agora vou deixar aqui bem douradinho esse guanciale. E tenho aqui minhas tirinhas de guanciale bem douradinhas, tá vendo? Ele solta mesmo bastante gordura. Eu vou agora reservar esses pedacinhos aqui e vou descartar uma parte dessa gordura, tá? Porque eu não quero usar tudo isso aqui. E prontinho, reservei ali meu guanciale e deixei um pouquinho da gordura. Esses pontinhos pretos são dos temperinhos que estão no guanciale. Agora entro aqui com o vinho branco. E venho agora e rasco bem a panela para pegar todo esse fundinho e vou deixar aqui ferver por um minutinho. E passado aqui um minutinho, ó, o vinho já pegou todo o saborzinho do fundo da panela. Entro agora com os tomates picados grosseiramente. E venho aqui mexendo, ó, e apertando para ir desmanchando os tomatinhos. Nesse momento vou temperar com um pouquinho do peperotino e um pouquinho de sal. E agora volto meu guanciale aqui no molho para ele pegar todo o sabor também. E agora vou deixar aqui em fogo médio esse molho para ele ir apurando a hora que estiver bem grossinho. Está pronto o nosso molho amatriciado. E passado aqui 15 minutos, temos este molho aqui, ó, lindo e apurado, tá vendo? Os tomatinhos já desmancharam, mas ainda existem pedaços. E está um molho consistente e lindo. E aí a espessura do molho, a grossura de vocês, vem ao gosto de vocês. Nessa hora também agora vocês acertem o sal se necessário e deixem no fogo baixinho. Porque agora nós vamos cozer o macarrão. Já tenho a minha água aqui, ó, que está fervendo. A água para cozer o macarrão tem que estar borbulhando. Então vou colocar a minha massa aqui e deixar um minuto a menos do tempo do cozimento da embalagem. Porque daí eu vou finalizar ele na panela. E a última dica que eu vou dar, reservem um pouquinho da água do cozimento, tá? A hora que estiver faltando uns dois minutinhos para o tempo, retira aí umas duas conchinhas da água do cozimento. Porque se necessário a gente vai colocar aqui no molho. E já cozinhei a massa aqui, ó, um minutinho a menos do que seria. Enquanto isso o molho já deu até mais uma curadinha aqui. Agora juntamos aqui a massa no molho. E vou mexer para envolver tudo muito. E depois de tudo bem misturadinho, se você quiser ainda dar uma cremosidade a mais, você junta um pouquinho da água do cozimento, como eu falei. Mistura bem. E deixa aqui aquele um minutinho que faltava para acabar o cozimento da massa. E está prontinho aqui. Temos nosso lindo origatone à la matritiana. E agora é só empratar essa massa linda e polvilhar com o queijo pecorino. E tem aqui, ó, esse belo prato de pasta, que eu vou colocar agora um pouquinho de pecorino por cima. E foi essa a linda receita de hoje. Um molho à la matritiana. Espero que vocês reproduzam nas suas casas e até a próxima! Tchau!